Vindo aqui ao nosso canal, você de câncer aqui, muito obrigado pela sua visita, espero que gostem das nossas previsões e que volte sempre aí, viu? Então vamos saber aí como que será nessa primeira quinzena de outubro o amor pra vocês aí, câncer. Olha lá, muita energia positiva pra vocês. Primeira semana, segunda semana. Aí a carta do buquê e a carta aqui da foice. No amor, estamos falando aqui na primeira semana, câncer, a carta do buquê, é uma carta que tá paz, principalmente pra você, câncer em casal aí, né? Muita paz, né? Vocês estão vivendo um momento assim de muito amor, de muitas alegrias e também aqui nessa primeira semana vocês vão ver sonhos e projetos de vocês aí, enquanto casal aí, viu câncer. Realizado aí, então sucesso pra vocês também, tanto no amor como também nos negócios, viu? Segunda semana aqui, saiu a carta da foice, ela disse que você colhe o que você planta, câncer. Então principalmente aí pra vocês solteiros de câncer, né? Se você tá no momento aí, né? Se você tá se amando muito, primeiro a gente se ama, né? Então quando a gente se ama muito, com certeza, então aqui possa aparecer alguém aí que você esteja muito agora preparado para amar também, né? Então pode tá chegando aí para os solteiros de câncer, uma pessoa especial pra vocês na segunda semana aí, né? De outubro, ok? Trabalho Vamos lá, muita energia positiva pra vocês Primeira semana, segunda semana Saiu a carta aqui do cavaleiro e a carta pra vocês aqui, a carta da âncora, né? Então primeira semana aí, a carta do mensageiro, ela sempre fala novidades à vista, então principalmente aí você câncer desempregado pode tá chegando aí, né? Uma proposta de emprego pra vocês e como eu sempre falo, numa área que vocês gostam de atuar, né? E possa assim também tá entrando dinheiro na vida de vocês aí nessa primeira semana de outubro, viu? Segunda semana, a carta da âncora, sempre fala de equilíbrio, firmeza, solidez Então realmente câncer pra você é um momento assim que você tá numa estabilidade financeira, né? E também momento de você ter sucesso em relação a projetos que você vem há muito tempo aí correndo atrás possa tá entrando dinheiro pra vocês na vida de vocês aqui também nessa segunda semana aí, né? De outubro, ok? Então sucesso pra vocês em relação ao trabalho também pra você de câncer possa tá vindo uma proposta pra vocês aí tanto na primeira como na segunda semana aí, viu? Então sucesso pra vocês sempre aí, viu? Saúde vamos lá, muita energia positiva primeira semana segunda semana carta do chicote e a carta dos ratos então são duas cartas de alerta pra você aí na saúde, viu, câncer a carta aqui do chicote é uma carta de elemento fogo, né? então cuidado com estresse, cansaço, né? e cuidado até com sediza aí ao seu redor, né? então é o seguinte, respira fundo nesse momento, né? nessa primeira semana aí de outubro, né? e outra coisa nesse momento o seu lado espiritual tá bastante ativo então ele vai dedicar pra você qual é a melhor saída pra você nesse momento então respira fundo e que encontra a melhor saída pra vocês aí, viu? segunda semana, a carta dos ratos, né? é uma carta de alerta, né? pede cautela pra você aí então é o seguinte, ó é cuidado também com estresse, né? com mal entendidos, né? e cuidado com pessoas próximas tentando roubar a energia de vocês aí, viu? então duas cartas de alerta pra você na saúde, viu? outra coisa também, viu? cuidado aqui nessa segunda semana pelos lugares que você anda pelos locais cuidado com furtos e roubos aí, viu? então, muita proteção pra vocês aí, viu? gostou do nosso vídeo, deixa o joinha, né? ativa, né? você é novo canal, se inscreva ativa o sininho porque assim, câncer, toda vez que tiver assuntos relacionados ao seu signo o YouTube vai notificar você muito obrigado e que volte sempre e eu vou te dar tchau esse vídeo Obrigado.